Eu gosto muito de Hip Hop. Esse workshop foi a oportunidade que eu tive de focar mais nessa parte de MCS. E tá sendo bem legal. Tô aprendendo bastante coisa, consegui conhecer a gente nova. Esse programa, Next Level, foi em 17 países. E a participação para as mulheres foi bastante baixa. E aqui em Rio, essa é a maioria das mulheres que nós tivemos em qualquer dos workshops, em qualquer dos 17 países. Meu experiência de vir para o Brasil para o primeiro tempo com Next Level foi além de expectativa. E me desculpear aqui e me engolir em cultura, me conhecendo as pessoas e me interagir. E me interagir em todos os estudantes aqui na escola, e me interagir em félixão, e me interagir em ideias. É como a fãe da cãe, ou a fãe da cãe, porque é por isso que nós estamos aqui. Travando com Hip Hop é realmente uma experiência incrível. Porque isso abre um mundo de perspectiva internacional. Você consegue ver, em primeiro lugar, os desafios que outras comunidades enfrentam, que são muito, tipo, em casa, e diferentes. Eu sou um amigo. Todos sabemos que nós podemos superar qualquer coisa na vida com educação, e com a mente aberta, e com o coração aberto também. Aplauso! 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 Aplausos Aplausos